Eu acho a iniciativa de trabalhar a questão da cooperação com os professores é uma atitude muito importante para quebrar um pouco o ciclo da competitividade que o próprio mercado gera na sociedade, a própria mídia de consumo, os próprios programas, os desenhos, que sempre acabam mostrando para as crianças muita competição, muita luta, esse tipo de lutar pela vitória e na realidade a gente sabe que a sociedade humana só se construiu exatamente pela cooperação O Darwin dizia que só os fortes sobrevivem, que a seleção natural seria feita pelos seres mais fortes mas a gente percebe que na natureza não é isso que acontece, acontece exatamente o contrário Os seres que conseguem sobreviver aos piores acontecimentos naturais são exatamente aqueles que cooperam, tipo as formigas, as abelhas enquanto que os seres maiores, que são os seres mais fortes, normalmente eles são os mais frágeis porque eles precisam de muito alimento e só podem buscar isso sozinhos então quando a gente coopera a gente tem mais chances de conseguir alcançar um sucesso maior e a gente percebe exatamente que a sociedade não patrocina essa prática então eu acho bacana pra caramba que a gente esteja trabalhando nisso para criar essa consciência de que nós não somos seres competitivos nós somos seres cooperativos e dessa cooperação pode iniciar uma nova sociedade, um novo tipo de gestão social e aí e aí Obrigado.